Um vídeo amador divulgado na internet nesta quarta-feira mostra o presidente deposto do Egito, Mohamed Mursi, protestando contra a decisão das Forças Armadas Egípcias de retirá-lo do poder. Mursi disse que foi vítima de um golpe de Estado e pede apoio da população. Eu sou o presidente eleito do Egito e todos devem respeitar a Constituição. Peço a todos para cuidar do país e desta legitimidade da Constituição e da lei. Após uma semana de manifestações em massa por todo o país pedindo a saída do presidente Mursi, o Exército do Egito cercou o Palácio Presidencial nesta quarta-feira e tomou poder. O governo foi entregue ao presidente do Conselho Constitucional, Adli Mansur, até que um novo presidente seja eleito. As Forças Armadas também suspenderam a Constituição Egípcia. A saída de Mursi foi recebida com festa por milhares de pessoas que lotaram a emblemática Praça Tahir, no centro do Cairo.